Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal Alternate. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês aí como é que você pode estar aí identificando um pendrive, se você comprou um pendrive de forma pirata ou se você for enganado. Tem muita gente aí, eu também já passei várias vezes por isso, não foi só uma vez, tem vários pendrives ali estragados e que não chegam ao seu limite porque eu fui enganado, comprei como original e enfim, não era original. E não adianta você discutir, tá pessoal? Essas pessoas que vendem essas parcarias aí piratas, não adianta você discutir, falar e tudo mais. Mas enfim, quando você compra em camelô e tudo mais, não adianta. Se você comprou muito barato, obviamente você tem que ter a noção de que você está comprando aquilo ali que não é original. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas formas de você se livrar de ser enganado. Porque tem muita gente, pessoal, que quer ali colocar algumas músicas e alguns vídeos e nem chegam no limite do pendrive. Então usam ali, vamos supor que comprem ali um pendrive de 128GB. Ele usa somente 30GB, 40GB, não chega nem na metade. E geralmente a pirataria funciona assim. Eles pegam a memória flash da metade. Se é 128, se você comprou 128, eles vão modificar a EEPRON do pendrive, da flash, da pendrive. E aí vai ser identificado no computador, vai ser identificado no seu celular, enfim, em qualquer equipamento que faça a leitura, vai ser identificado como 128. Mas na verdade, a memória flash dele, que é o chipzinho de armazenamento que tem dentro do pendrive, ele só tem a metade. E algumas vezes, quando o chinês é muito sacana, ele coloca até menos da metade. Coloca ali 16GB, 32GB. Então é assim que acontece a pirataria, para que o cliente possa ir comprar pela metade do preço do que vale, uma memória com um pendrive. Então eu vou usar como exemplo aqui, pessoal, esse pendrive aqui. Acho que não vai dar para eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na outra câmera. Vamos lá. Esse pendrive aqui, pessoal. Esse aqui é um pendrive de 64GB, da SanDisk. Aqui, SanDisk. Então eu comprei esse pendrive aqui, pessoal, online. Eu não comprei de camelô. Então, o que acontece? As dicas que eu vou passar para vocês aqui, é que você minimize essa chance de você ser enganado. Porque, como eu falei, você pode comprar aí, tendo a noção de que você vai comprar um produto pirata. Mas pode acontecer também, você comprar de um patamar de preço normal, comumente você encontra nas lojas físicas ou online, e mesmo assim você compra a pirata. Então, é essa forma que eu quero, de repente, dar as dicas, prestar esse suporte para vocês, para que vocês não sejam enganados. Então, a primeira dica que eu dou, pessoal, é você comprar em lojas conhecidas, em lojas tradicionais, como Amazon e Mercado Livre. Mercado Livre é até um pouco arriscado, pessoal, porque tem muito malandro ali. Então, o cara arrisca a sorte. Vamos supor que ele venda ali, por mês, ele venda ali 60 pendrives falsificados. Se 10 entrar em contato e querer e observar que é pirata e quiser de volta, ele mesmo assim, ele levou lucro, teve muito lucro. A primeira dica seria essa, você comprar de uma loja que te possibilite a devolução, que te possibilite uma garantia aí que faça valer os seus direitos como consumidor. Outra dica que eu dou, pessoal, é você observar se você está comprando da loja e a loja vai te entregar. Porque tem muitos parceiros em lojas, aliás, tem muitas lojas online que aceitam parceiros. Por exemplo, a Americanas, ela aceita parceiros. Inclusive, a Amazon aceita parceiros. Então, a Magazine Luiza aceita parceiros. Então, essas plataformas sempre aceitam parceiros. Então, se você, apesar de você comprar dessas lojas e você comprar de um parceiro, o risco pode existir de você comprar um produto pirata. Mesmo aí existindo a chance de você devolver. Mas é aquela premissa que eu falei agora há pouco. Vamos supor que eles vendam 100 pendrives por mês e somente 10, 20 entram em contato porque viu que é um produto pirata. Mesmo assim, ele ganhou muito dinheiro. Ganhou de muito dinheiro. Ele só não iria ganhar muito dinheiro se 100% fosse devolvido. E a terceira dica, pessoal, que eu dou é o seguinte. É na embalagem. Depois que você recebeu o produto, é você analisar a embalagem. Porque fica muito caro, pessoal, esses pirateiros aí da China copiar exatamente as embalagens dos produtos originais. Então, dá muito trabalho. E tem algumas nuances, algumas particularidades nas embalagens que os fabricantes fazem justamente para inibir a pirataria. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Vou cortar aqui a embalagem e vou mostrar para vocês como você identificar se o pendrive é original ou não partindo da embalagem. Então, eu vou ligar novamente a câmera aqui. Observe aqui, pessoal, que tem uma etiqueta aqui. É uma etiqueta pregada pela loja. É uma etiqueta que foi pregada pela Amazon. Identificando de onde vem e tudo mais. E você pode observar que a embalagem tem uma construção muito retilínea, uma construção muito padrão, mas ao mesmo tempo que tem uma qualidade muito boa. Não tem rebarba, não tem nada torto. Então, é uma qualidade industrial que você vê logo de bater o olho. Outra coisa também mais específica dessa marca da Sandisk é que aqui no cantinho, quando você recebe o pendrive, nesse cantinho aqui, onde eu estou com o dedão aqui, nesse cantinho, você pode ver que tem um selo. E nesse selo, ele tem um baixo relevo. Eu não sei se vai dar para vocês verem, pessoal. Seria muito interessante se desse para vocês verem. Aqui tem uma numeração, uma sequência de números que é em baixo relevo. Isso aqui é muito importante também porque os piratas não colocam. Nossa, seria interessantíssimo se desse para vocês verem. Acho que não. Mas, enfim, aqui tem um baixo relevo. Tem uma numeração, uma sequência de números em baixo relevo. Outra coisa também é aqui. Nas laterais. Nessa lateral. Você pode ver que não tem rebarba. E tem um baixo relevo também. Tem um baixo relevo também. Outra coisa também, pessoal. É aqui. Cadê? 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 Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Aqui no código de barra. Embaixo do código de barra. Embaixo do código de barra, você pode ver que tem um número serial. Esse número serial, no site, você pode digitar lá para saber se esse lote saiu lá da fábrica. Se esse lote saiu da fábrica. Prontinho. Depois que você abriu aqui, você puxa aqui. O pen drive lá de dentro. E a última dica infalível, pessoal, é o seguinte. Os pirateiros, ele não consegue colocar esse plástico aqui. Essa lâmina de plástico aqui embaixo do pen drive. Está vendo? Aqui está a parte da frente da embalagem. E aqui embaixo, vem como se fosse uma lâmina de plástico aqui. No geral. Dessa forma aqui. Outra coisa também, pessoal, é aqui na embalagem. Aqui, nessa parte aqui. Tem também, embaixo relevo, uma numeração. Uma sequência de numeração igual a essa aqui. Que estava aqui. Lembra do selo que eu mostrei para vocês aqui? Que eu cortei? Pois é. Esse selo aqui. O mesmo código que vai estar aqui nesse selo, está aqui também, pessoal. Embaixo relevo. Aqui, nesse plástico aqui. Não vai dar para vocês verem, mas tem um baixo relevo aí. Uma numeração, uma sequência de números. Aí, ó. Bem aqui, ó. Nessa parte aqui. Tem aqui. Outra coisa também, pessoal. É a coloração e a qualidade da impressão aqui, ó. Nesses produtos. Da Sandisk. Da... Enfim. De todas essas marcas conhecidas. Está vendo aí que está meio branquinho. E, geralmente, eles colocam um meio dourado, meio desbotado. E outra coisa também, pessoal. Essa é a última mesmo que eu vou te dar. Se você tiver com dúvidas e tudo mais. A outra dica que eu dou é você abrir o pendrive, tá? É muito fácil você abrir. Está vendo essas... Essa... Esse lacrezinho aqui, ó. Esse... Esses dois pontinhos aqui. Você vai enfiar alguma coisa com o Thiago nos dois ao mesmo tempo. E aí, é só você abrir. A travinha seria isso aqui, tá? Depois que você abriu, na plaquinha vai estar impresso a marca Sandisk. E nos piratas não tem nada escrito. Tem só uma numeração lá para eles observarem a produção deles interna. Mas não vai estar escrito Sandisk. Quando você abre na plaquinha vai estar escrito Sandisk. Então, dessa forma aí, pessoal. Você pode observar se o produto é pirata ou não. Então, foram várias aí, né? Várias situações aí eu coloquei para que vocês possam identificar se o pendrive é pirata ou não. Eu tenho outros pendrives aqui, pessoal, que eu comprei da Multilaser. Só que a Multilaser, pessoal, ela... A linha, tá? De conceito da Multilaser é o seguinte. É oferecer um produto mais barato no mercado. Então, ele importa da China algumas marcas aleatórias. Não tem ali... Eu já abri, por exemplo, pendrives da Multilaser. Que vinham nada impresso dentro do chip. E já outros vinham escrito até Samsung. Então, não tem ali um padrão de fornecedor da Multilaser. Então, fica difícil ali você colocar esse último padrão aí que eu mostrei para vocês. É isso que é você abrir o pendrive para observar se tem inscritas na plaquinha ou no chipset. Mas uma coisa que chama atenção na Multilaser, pessoal, é que eles dão aqui 10 anos de garantia. Tá aqui, ó. Escrito aqui, ó. 10 anos de garantia no produto em si. Obviamente, com nota fiscal registrada no site. Então, para que você tenha essa garantia aqui, eles nem colocam aqui na embalagem, mas você tem que entrar no site delas e cadastrar lá a sua nota fiscal. Porque aí, se o pendrive der um problema, se der algum... Que dá esses genéricos da China, eles dão muito problema o seguinte. Quando você coloca no PC, eles falam que está travado, que está bloqueado. Que você tem que formatar. E quando você formata, ele sempre vai pedindo para você formatar novamente. Isso é um tipo de bloqueio de BIOS interno desses pendrives e SD card. Caso não saiba, esses produtos também têm uma BIOS aqui. Tem um software aqui dentro de controle. Então, pode acontecer. Aqui, no caso, comprei uma de 32, duas de 32 e uma de 64. Aqui fica difícil, pessoal. Aqui fica difícil de você observar se é pirata ou não. Porque a própria marca já compra algumas coisas meio que duvidosas. Apesar da garantia aqui, que é uma coisa bacana. Mas, enfim, não tem um padrão de fabricação. Nem de fornecedor eles têm um padrão. Então, fica mais difícil. Mas a marca não é ruim, pessoal. Eu tive o quê? Acho que eu tive só um mouse e um teclado da Multilaser que deu pau. O resto está funcionando até hoje. Eu tenho vários produtos da Multilaser. Mas, para a gente observar se isso está... Olha para vocês verem. Deixa eu ligar novamente a câmera aqui. Deixa eu ligar essa outra câmera aqui, que acho que vai ficar melhor essa da frente aqui. Olha para vocês verem, pessoal. A Multilaser, a embalagem dela já é uma coisa meio que ruim. É uma coisa meio que popular. Até porque ela oferece alguns produtos de baixo custo, pessoal. Então, eles não vão investir em embalagem. Então, é uma coisa padrão aqui. O que a única coisa que diferenciou foi o código de barra, uma etiqueta com código de barra que eles colocaram. Na frente aqui, esse aqui de 32 GB. Você pode observar que na frente não tem muita enrolação. Só tem um modelo do pendrive aqui. Esse é o twist. Então, eles não investem muito em impressão e embalagem. Aqui, você pode observar que eles colocam a marca deles somente aqui. Não vem impresso a laser aqui, nem impresso a tinta, nem nada. Então, a única impressão que tem no pendrive é esse. Olha para você ver. Não tem mais nada. Certo? E se você abrir esse pendrive aqui, você vai observar que tem várias marcas. Dependendo do lote, você vai encontrar marcas de fabricação diferentes. Não digo marcas, mas digo inscrições diferentes. Pelo menos desse da Multilaser. Então, esse produto aqui é muito fácil de falsificar. Certo? Muito fácil de falsificar. Mas, pelo fato de ter 10 anos de garantia e você comprar de uma loja, como eu falei, todas essas dicas que eu dei para você. Se você comprar da Amazon, por exemplo, você tem uma garantia. Porque a Amazon, para comprar alguma coisa falsificada, é quase impossível, pessoal. Um lote de falsificados. Então, ele vai comprar diretamente da fábrica. Então, ele comprou da Multilaser. Então, ele apenas repassa uma garantia que a própria marca passa para a Amazon. Então, ali a garantia está ali. Certo? Então, vamos supor que se você comprou esse de 32, você coloca lá e você identifica somente 5 GB. Então, aconteceu algum problema. Certo? Então, você pode mandar para lá e pegar o seu dinheiro de volta ou pegar outro pendrive. Então, tem algumas marcas que é meio complicado. Tem outras ali que eu ia mostrar para vocês. Mas, enfim. Essas duas premissas aqui valem para você ter uma noção. Essa da Multilaser é interessante pelo preço, pessoal. Essa aqui da SanDisk, por exemplo, eu paguei um determinado valor. Essa aqui, eu paguei menos da metade do preço. Tá? De 64. Essa aqui, ó. Essa aqui é de 64, 3.0. E essa aqui é de 64, 2.0. Da Multilaser. Eu paguei menos da metade que essa aqui. Tá? Na Amazon, tá? Então, isso aqui é custo-benefício. Isso aqui é para você colocar umas musiquinhas, para você escutar no seu carro, no seu som. E passar alguns arquivos que não exigem muita confiabilidade. E essa aqui já tem uma qualidade maior, tá? Até porque ela é 3.0, que vai ter uma eficiência melhor. Beleza? Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês, tá? Nessa questão aí de pirataria. Eu tenho outros pendrives ali, que dependendo da visualização desse vídeo, eu vou fazer o vídeo também, como você pode ali estar identificando. São pendrives de outras marcas, tá? De outras marcas, por exemplo, Kingston. Então, que tem uma qualidade parecida com a SanDisk, tá? E outros pendrives que eu importei da China também, que é bem interessante a gente observar essas particularidades de identificação de situações que podem aí enganar você como consumidor, beleza? Então, mais uma vez, agradeço, tá? A você que assistiu o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E repito sempre, isso é muito importante para o crescimento do canal, tá, pessoal? Até como estímulo aqui para quem cria esse tipo de conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar tentando orientá-los e ajudar vocês da melhor forma possível, o mais breve possível. E também, obviamente, ative o sininho aí e se inscreva no canal para que você receba aí as novas atualizações que vão entrando aí no canal, beleza? Mais uma vez, muito obrigado, valeu, até a próxima, tchau.